Na reabertura da Arena Pantanal, o governador Silval Barbosa, do PMDB, afirmou que o estádio, apesar de ainda não estar 100% concluído, já tem a infraestrutura adequada para atender os jogos da Copa de 2014. A expectativa para a estreia da Arena Pantanal era visível entre o público e gestores que marcaram presença no primeiro jogo teste entre o Misto e Santos. Logo na entrada, os torcedores já se mostravam satisfeitos com a estrutura do local. Eu acho que a arena está muito bonita, está linda, gostei demais aqui, eu acho que está bonito demais aqui, eu gostei muito. Eu acho que o prazo está mais ou menos dentro do prazo, a expectativa é muito boa hoje aqui. Eu acho que o investimento aplicado aqui valeu a pena, pois ficou muito bonito lá dentro. O governador Silval Barbosa, do PMDB, afirmou que agora há 20 mil cadeiras instaladas, ou seja, um pouco menos que a metade do previsto. Mas o chefe do executivo garante que a estrutura completa deve ser disponibilizada até o próximo jogo teste, entre o Vasco e o Luverdense, marcado para o dia 26 de abril. Portanto, esta primeira partida servirá como referência para as próximas ações. A FIFA já está aqui com a equipe dela acompanhando já este evento também, né? E é o que nós esperamos que hoje transcorra tudo bem. Temos uma equipe muito grande aí ajudando a equipe do misto, ajudando aqui o rapaz que está organizando, para nós identificarmos também onde houver a falha para nós estarmos corrigindo. E apesar das fortes chuvas que aconteceram durante a tarde desta quarta-feira em Cuiabá, o gramado não sofreu fortes impactos, mas alguns pontos do estádio ficaram alagados e outros com goteiras. Situação que o secretário da Copa garante que será resolvida. Qualquer tipo de detalhe de infiltração, qualquer coisa foi feito e nós fizemos um evento tão completo que até choveu bastante para nos ajudar nisso. O secretário de Estado de Segurança Pública esclareceu que a parceria com o governo federal, por meio da Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos, garante mais eficiência nos processos. E que para este jogo teste, foram convocados cerca de mil integrantes de todas as corporações policiais, além de diversos equipamentos. A nossa ideia hoje é colocar parte do que vai ser utilizado na Copa do Mundo, parte dos equipamentos que vão estar disponíveis, um centro de comando e controle imóvel, a plataforma de observação elevadiça, o imagiador aéreo, o comando e controle vai estar operando. Então a nossa ideia é mostrar para a sociedade, quem tiver que vir, que nós estamos preparados. A segurança para a Copa do Mundo, de maneira geral, segue um rigoroso cronograma estabelecido já há vários meses. E dentro deste nosso planejamento, uma das principais etapas é exatamente esta, que é a fase de exercícios, onde a gente vai pôr em prática tudo aquilo que treinamos, que preparamos durante o período. Porém, há aqueles que estão descontentes com alguns serviços públicos. Há exemplo da segurança, como é o caso do senhor Francisco, que inclusive mora no entorno da arena, mas fez um desabafo. Infelizmente, a nossa segurança, eu moro a 150 metros daqui do estádio, a minha casa foi assaltada a 3 horas da tarde de um dia de semana. Nós não temos uma segurança em Mato Grosso, nós não temos educação, nós não temos transporte, porque vamos ter um estádio de futebol, sendo que nem um time de futebol nós temos. O governador aponta a Arena Pantanal como um dos estádios mais baratos construídos para a Copa de 2014. O custo ficou estimado em aproximadamente 570 milhões de reais. E a inauguração oficial deve acontecer no dia 26 de maio. E a expectativa é de que a presidente Dilma Rousseff do PT compareça ao evento. Queremos, vamos fazer um esforço, dependendo, é lógico, da agenda da presidente, que ela quer vir aqui para inaugurar oficialmente, então vamos depender também da agenda. Uma das maiores reclamações foi relacionada ao trânsito e ao difícil acesso para o estádio. Mas o governador rebateu aos questionamentos, dizendo que as trincheiras serão entregues até a Copa, garantindo assim a fácil mobilidade na região. A maioria das obras estarão prontas, as trincheiras estarão prontas, eu estou afirmando. Eu e o Maurício conversando com os empresários. A trincheira do Santa Rosa vai estar passando por cima e do lado. E na ocasião, Silva Barbosa enalteceu a iniciativa do senador e ex-governador de Mato Grosso, Blairo Maggi, do PR, que conquistou a Copa do Mundo para o Estado. E o republicano reconheceu que o evento oportunizou mais investimentos para Cuiabá. Está aqui o senador Blairo Maggi, que foi, que teve aí o papel importante da conquista da Copa para Mato Grosso. E hoje é um orgulho estar aqui junto com ele para nós apresentar aí já o primeiro jogo do misto e do Santos na nossa arena. E eu não estava errado. Quer dizer, os investimentos são menores, são 570 milhões. E Cuiabá recebeu inúmeras obras que estão ficando prontas, que já ficaram prontas e que ficaram prontas. E que uma vez pronta é para sempre, é legado, está aí. Se nós não tivéssemos feito esse investimento na Copa, não teria mudado absolutamente nada na vida do cuiabano nesses últimos anos. Obrigado.